Meu violão É só lembranças de saudade que me restam De um passado que foi cheio de encanto Eu sei que ela hoje chora de saudade E também sei que não perde meu programa Mas essa vida é cheia de tempestade Eu sou feliz por saber que ela me ama Esta canção canto para amenizar Porque existe entre nós grande rochedo Mas o seu nome nunca hei de revelar Está selado entre nós este segredo Eu sou casado, tenho um lar bem construído E minha esposa me adora de verdade Você também sei que tem um bom marido Mas realmente não temos felicidade